Fala galera, fala meio que tá acompanhando aí no Face, a gente tá aqui mostrando pra vocês o começo de um trabalho no torno, né? Isso aqui é o começo de tudo, isso aqui é um pedaço de tronco de madeira que foi podada, de árvore que foi podada, essa madeira aqui é a madeira angico e vamos tá mostrando pra vocês, né? Começando, como começa um trabalho, essa madeira aqui vai pro torno e aí vocês vão tá vendo, vão tá acompanhando o processo. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.